E foi Chima, em pronto-socorro, a cabecear a bola pela linha de fundo, canto à direita para os Leões. Ponto, pé de campo pela equipa do Sporting, a bola já vai sendo cruzada, vai cair, 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 cair! Acaba por cair na área, mas acabou por ser limpa pela defesa do Balonês de Chalda, mais um sábio! A bola! A bola! Sparping, 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 sparping! A bola! Goal! Goal! Salve Inácio! Sempre do vinagre! Para a cabeça do Inácio! Primeiro gol do Sporting do jogo! Este Leão não precisa de ir à manicure! As suas garras estão sempre afiadas! Choco Raia! Cabecinha peçadora do miúdo Inácio! Bola para a rede! A bola espirou para a rede! A do guarda-redes, Luís Filipe! Gole madrugador! O despertador toca cedo! Para o rei Leão e ao lado do João! Para poder atirar a baliza do guarda-redes! A da formação, vasitampe! Vamos lá ver! Luís Filipe chama a atenção aí para uma boa cobertura! 2, 4 ou 6, a bonitação do Sporting na área! O livre vai ser abatido! A bola cruzou! A bola! Defende o golo! E 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 o golo! Panhinha! Uma bola pipoca na área! Uma bola saltitona na área! Haja alguém que empurra para ela! Panhinha! A encostar para o fundo da baliza do guarda-redes! Luís Filipe depois de tanta cerimónia! Porque no aproveitar é que está o ganho! Leão! 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 É o rei! Para a faturação! João Correia! Palhinha! Lugar certo! A hora certa! O 6! Enquistou! Para o gol! Mas tanta cerimónia naquela área! Bombeada por Pedro Gonçalves! A bola ao segundo poste da baliza da... Mas tanta cerimónia naquela área! E o remédia naquela área! Vamos lá! A bola naquela área! Vamos lá! Vamos lá! Tchau.